Galera, a plataforma que foi lançada ontem já me pagou duas vezes, tá? Tá aí do lado da prova de pagamento. Essa plataforma pertence a uma empresa que ela contém várias plataformas e todas sempre pagaram certinho, tá? Sempre aqui no canal, quando essa empresa lança uma plataforma, eu trago aqui porque eu sei que ela paga. Mas mesmo assim, eu fiz o teste ontem, fiz o saque, pagou certinho, mostrei prova de pagamento e hoje vocês viram mais uma prova de pagamento. O legal é que quando lança uma nova plataforma, fica muito fácil de você ganhar dinheiro com ela. Isso aí é lógico, né? Que é pra atrair novos usuários. Por isso eu falo, sempre quando lança uma nova plataforma, corre, cadastra e ganha dinheiro rápido, porque ao longo do tempo, é claro que a plataforma vai dificultar um pouquinho, mas dá pra você ganhar dinheiro sempre. É plataforma confiável, paga via Pix, paga no mesmo dia, né? Hoje eu fiz um saque na plataforma e ela pagou em menos de 3 minutos. É porque eu faço o saque bem cedinho também, eu acordo cedo aqui, já bem aqui, já faço o saque, né? Como poucas pessoas fazem saque logo cedo, então ela sempre paga muito rápido ali, bem rápido mesmo, né? Aí com a tarde, logo a parte da tarde, a demanda de saque aumenta, então, obviamente, que vai levar um tempinho mais, uma hora, duas horas de prazo, mas sempre paga no mesmo dia, isso é top demais. Tá? Eu geralmente mostro como que você ganha 10 reais, 20 reais, 5 reais, agora eu vou te mostrar como que você ganha 50 reais, pessoal. Isso mesmo, tá? Vou mostrar aqui como que é ganhar 50 reais. Obviamente que é a mesma estratégia que você pode utilizar pra ganhar 10, pra ganhar 5, entendeu? O que eu aconselho? Se você é novo nesse tipo de plataforma, ainda não tem experiência, vai de pouquinho em pouquinho. Se você já tem experiência, já dá pra você ganhar uma grana maior. Se você acompanha já o canal do Telegram, você viu lá que eu já publiquei um vídeo ensinando as estratégias, né? Eu sempre bolo novas estratégias e ensino lá e o pessoal vai fazendo e vai ganhando dinheiro. Por isso é importante você fazer parte do canal do Telegram. Olha, essa plataforma aí eu publiquei aqui, ó, que é esse vídeo aqui, já tem também o link de cadastro aqui com uma estratégia nova. Também tem essa última publicação aqui, de cadastro e ganho, pra você ganhar 10 reais no cadastro. É uma promoção legal, você não tem que investir em nenhum centavo e ganhar 10 reais no cadastro, tá? Eu explico em detalhes tudo como funciona no canal do Telegram, mas fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou te explicar também aqui como que funciona. Fazer parte do canal do Telegram é de graça, tá, pessoal? Não tem que pagar nada. Se alguém vier no comentário e falar que tem que pagar isso, é mentira. Não tem que pagar nada. Faz parte lá, que lá sempre quando eu lanço uma nova plataforma, nova estratégia eu tô publicando lá também, viu? Então, beleza. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ganha 50 reais agora. Bora lá pra vocês verem como que é. Bom, eu sou experiente aqui em jogos originais. O que significa? Jogo das Minas, DS, Crash, esses joguinhos, tá? E como eu sempre trago novas estratégias, é importante você estar acompanhando. Por quê? Esse tipo de plataforma, lógico que tem risco, tem sim, mas eu trago estratégias pra você ganhar dinheiro. É importante você seguir exatamente como eu vou mostrar. Então, nós estamos aqui no Joguinho das Minas. Quem já conhece o canal sabe que eu sempre seleciono 4 Minas. Então, se você ainda não conhece, sempre selecione 4 Minas, tá? E escolha 4 quadrinhos. Então, eu vou abrir aqui 4 quadrinhos. Então, aqui ó. 1, vou abrir 2, 3º, mais 1, 4. Ok. Não faço mais que isso. Vou fazer o saque. Ganhei 41 reais. 41 reais é o valor total. É menos os 20 que eu coloquei. Então, 21 reais de lucro. 21 reais já está garantido. Beleza? Vamos voltar lá agora pra gente poder fazer mais até atingir os 50 reais. E lembrando que você pode começar com no mínimo 1 real. Eu estou fazendo com valor maior pro vídeo ficar mais rápido e ficar mais dinâmico. Pra não ficar que tem maçã antes que você ficar 40 minutos aqui vendo o vídeo, tá? Então, uma estratégia funciona a mesma coisa. Vamos lá, então. Vamos iniciar novamente. Vou abrir 4 quadrinhos. Ok. Se encontrar uma Minas, eu vou explicar pra vocês o que você tem que fazer, tá? Vamos lá, mais uma vez. Ok. Beleza. Vou sacar de novo. Mais 21 reais. Então, agora já totalizou 42 reais de lucro. Agora, eu não preciso mais fazer com 20 reais. Eu posso fazer com um valor menor. Entendeu? Então, eu vou diminuir pra 10 reais. Então, eu já vou diminuir aqui embaixo pra 10 reais. Vamos lá iniciar. Vou abrir mais 4 quadrinhos. Vamos ver aqui. Mais outro. Mais um. Ok. Olha lá. Já vou fazer o saque. Então, ganhei 10 reais e 50. Já ultrapassei aqui, né? Os 50 reais. Ganhei, no caso aqui, 52 reais e 50 centavos. Agora, é o seguinte. Viram que foi bem fácil? Eu não encontrei nenhuma mina. Isso que eu falo com vocês. Quando a plataforma é nova, é legal vocês aproveitarem, porque ela dá muito dinheiro muito fácil. Mas, com o tempo, ela não vai ficar tão fácil assim. Aí, o que acontece? Quando você encontra uma mina, você perde. Porque, como é um joguinho, obviamente, né? Você colocou ali um real. Vou dar um exemplo. Colocou um real. Encontrou uma mina? Você perde aquele um real. Tá? Mas, fica tranquilo. O que você vai fazer na próxima? Na próxima, você dobra pra 2 reais. E aí, você vai abrir 4 quadrinhos. Abriu os 4 quadrinhos, encontrou 4 diamantes? Você faz o saque. Presta bem atenção por que você dobra. Colocou 2 reais? Você vai ganhar mais que 2 reais. Correto? Então, você vai recuperar 1 real que você perdeu e ainda ficar com 1 real e pouco de lucro. Então, é essa que é a estratégia. Você ganhou de 2 reais? Você volta pra 1 real. Ok? Sabe até quantas vezes tem que dobrar. Colocou 1 real, por exemplo. Encontrou a mina? Perdeu? Dó pra 2. Ganhou? Volta pra 1 real. Beleza? Perdeu de 2? Dó pra 4 reais. Ganhou o de 4 reais? Você recupera o que você perdeu e ainda fica com lucro. Aí, você volta pra 1 real. Se eu perder o de 4 reais? Aí, você para e volta algumas horas depois. Sempre faça isso. Porque a estratégia, ela funciona. Mas ela não funciona 100% do tempo. Porque não existe estratégia que funciona a 90% das vezes. Se não existe, tá? Não caiam nessa. Beleza, pessoal? Então, o que vai fazer você ganhar dinheiro? É você saber a hora de parar. Sua meta é 50 reais? Ganhou 50 reais? Não importa. Se você gastou só um minuto, tá fácil demais. Para e volta no outro dia. Não fica na ganância. Se você perdeu 3 vezes seguida, para, volta no outro dia ou volta algumas horas depois. Também não fica querendo recuperar. Então, é importante você controlar, ter disciplina pra você ganhar dinheiro. Legal? Pra fazer o saque. Saque via Pix. Preencheu com os dados do Pix. Fez o saque ali. No mesmo dia, o valor tá na sua conta, né? Se você sacar cedinho, rapidão tá na sua conta. Saque ou mais tarde, obviamente que você entra numa fila ali. Mas fica tranquilo que paga no mesmo dia, tá? Agora, o seguinte. Links pra você. Cadastrar. O primeiro link que tá no comentário fixado é o link do canal Telegram. Onde tem lá o vídeo que eu publiquei dessa plataforma. Mostrando por dentro, completo, como funciona. E também, a última publicação é a publicação de cadastro e ganho. Na publicação de cadastro e ganho, você clica no link. Você vai ser direcionado pra uma página. Onde primeiro você reivindica 5 reais. Reivindicou 5 reais, você vai criar uma conta. Vai preencher com os dados do Pix. A plataforma vai enviar alguns centavos na sua conta pra poder confirmar. Você coloca quanto centavos você recebeu. Feito isso, você já tem 5 reais. Imediatamente você recebe o link. Qualquer pessoa que você pedir pra cadastrar com esse link, você já ganha mais 5, totalizando 10 reais. Aí é só você clicar pra fazer o saque. De 5 a 10 minutos, o valor tá na sua conta sem investir em um centavo. Ok? Beleza. O segundo link é o link pra você cadastrar nessa plataforma. Você clica no link, vai pra página oficial do canal, só rolar até o final e clicar. Cadastra no site, tá de amarelo bem grande. Ou se você quiser ir lá no canal do Telegram mesmo, no próprio vídeo, lá em cima tem o link. Você clica e já vai direto fazer o cadastro também. Beleza, pessoal? Faça parte do canal do Telegram que é muito importante. Lá eu sempre publico as novidades antes de trazer aqui pro YouTube. Então é isso aí. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um abraço e falou! Um abraço e falou!